O seu golo é o mais bonito do último ano, o que é que acha? Os três é, estou a brincar, não, confiante, otimista, claro, mas quero ganhar, já que estou aqui, mas os outros dois também são dois golos belíssimos, vamos ver. O que é que significa para a sua carreira estar nomeado para este pré? É um momento muito especial para mim, é um momento alto na minha carreira, nomeado para um Puskas, mas é mais um momento onde tenho que desfrutar. Percebe que com esta sua nomeação o futebol português também ganha uma outra projeção? Sim, acho que sim, é sempre bom para Portugal também, muito bom para mim, bom para o Sporting, é bom para todos, mas em especial para mim porque sou eu que estou aqui e vou tentar desfrutar deste momento, vou desfrutar e vamos ver logo à noite se consigo ganhar e levar para casa o prémio. Obrigado. Obrigado.